oi gente voltei vou fazer uma sobremesa deliciosa com apenas três ingredientes na batedeira eu coloquei 600 gramas de creme de leite está em temperatura ambiente eu tô usando esse aqui de caixinha 20% não dá para ver tá focando muito 20% agora eu vou bater gente vocês bate por dois minutinhos tá agora eu vou colocar aqui cinco colheres de sopa bem cheia de nescau e vou bater bati por dois minutinhos agora aqui eu vou fazer uma camada com bolachas mais lenas vocês podem usar bolacha maria se quiser arrumei direitinho aqui agora eu vou colocar aqui uma camada tá tá sem opção de sobremesa fazer essa sobremesa aqui rapidinha super é muito prática e fica deliciosa vou cobrir aqui vou colocar outra camada da bolacha fazendo assim ó vou fazer cobrir aqui novamente colocar outra camada por cima e assim vou terminar e já volto fiz a última camada agora eu vou cobrir com restante e agora opcional tá gente não precisa é opcional eu vou colocar aqui granulado por cima mas é opcional tá vou fazer isso minha minha sobremesa já ficou pronta deixei na geladeira de um dia para o outro agora vou pegar um pedaço aqui para vocês verem olha só gente a delícia uma sobremesa baratinha super rápido preparo olha só que maravilha fica muito gostosa gente muito saborosa mesmo tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo